As fibras são alimentos importantíssimos na nossa dieta. Não é só questão de motilidade intestinal, de constipação, nem mesmo pela redução de colesterol, mas principalmente elas são fundamentais para a gente ter uma microbiota saudável. Então hoje vamos descobrir 10 fontes fáceis da gente incluir na nossa dieta para a gente aumentar o nosso consumo de fibras. Olha só pessoal, eu vou deixar na descrição ali certinho quanto que cada pessoa tem que comer mais ou menos de fibra, porém fica por volta de 30 gramas de fibra por dia. Pela minha experiência, pessoas que não comem feijão, comem somente aproximadamente 5 gramas de fibra. E as pessoas que comem uma quantidade um pouco maior de feijão, aí chegam no máximo a 12, 15 gramas de fibra. Então quase todo mundo tem uma baixa ingestão de fibras, muito menos do que o recomendado de aproximadamente 30 gramas. Quando a gente pensa em fibra, a primeira coisa que vem na cabeça é vou começar a comer arroz integral, ou quando a gente vai fazer uma dieta se pensa isso, né? Mas não, você não precisa comer arroz integral se você não gosta, tá bom? O arroz branco, ele tem 1,6 gramas de fibra a cada 100 gramas de arroz. Enquanto que o arroz integral só sobe um pouquinho, vai pra 2,7 gramas de fibra. Você vai ver no vídeo de hoje como que esse valor é baixo e como que tem alimentos que tem uma quantidade muito mais interessante de fibra pra gente colocar na nossa dieta. O primeiro alimento que eu recomendo pra você aumentar a sua ingestão de fibra é o feijão. Pode ser tanto o feijão preto quanto o feijão branco, aquele feijão carioca. Eles tem mais ou menos 8,5 gramas de fibra em 100 gramas de alimento. No vídeo de hoje, pra ficar mais fácil, sempre que eu falar aqui a quantidade de fibra é em 100 gramas de alimento, tá bom? 100 gramas de feijão é mais ou menos uma concha bem cheia de feijão, só com os grãos, sem o caldo. O feijão vermelho também é uma opção que tem até um pouquinho mais de fibra. E uma outra ótima opção é a lentilha, que tem cerca de 7,9 gramas de fibra. Se você for consumir feijão, pra você evitar aquela distensão abdominal, os gases, você tem que fazer o remolho. O ideal é deixar da noite pro dia, mas faz o tempo que você tiver. Se você esqueceu de deixar da noite, deixa ali 1 hora, 2, 20 minutos que seja, já vai ajudar um pouco, tá bom? O segundo alimento fonte de fibras é a pipoca. Isso mesmo. O milho pra pipoca cru, se a gente pegar 100 gramas dele, tem cerca de 9,6 gramas de fibra. É uma boa fonte de fibra, é um alimento super gostoso, e se você conseguir comprar uma pipoqueira elétrica que não utiliza óleo, aí fica melhor ainda. Terceiro alimento é, claro, as frutas. Então, só pra gente ter uma ideia, 100 gramas de abacate tem somente 96 calorias e 6,3 gramas de fibra. Outra fruta que é super boa pra aumentar a ingestão de fibras é o caqui, que tem 6,5 gramas de fibra. E também a goiaba, pode ser tanto a goiaba vermelha quanto a goiaba branca. Esse é o alimento preferido, como quase todos os dias uma goiaba, justamente por causa da fibra. Ela tem cerca de 6,2 gramas de fibra e só 54 calorias a cada 100 gramas. Se a gente pegar uma goiaba grande, ela tem mais ou menos 140, 150 gramas, vai ter até 10 gramas de fibra. É um excelente alimento pra gente incluir na nossa dieta. E é claro que também, diversas outras frutas também são fontes de fibra. Mas essas que eu falei, com relação à fibra, são algumas das principais. Quarta fonte de fibra que talvez você não saiba, é o chocolate 70%. Isso mesmo, chocolate tem até 4,9 gramas de fibra em 100 gramas. É lógico que você não vai consumir 100 gramas de chocolate pensando nas fibras. Mas o chocolate 70, ele pode ser uma ótima opção pra reduzir um pouco a vontade de comer doce. Além disso, o cacau é extremamente antioxidante. Então, se você consumir seu chocolate, além desses benefícios, você também vai estar levando de quebra um pouquinho de fibra. Nesse sentido, uma ótima alternativa é o cacau em pó. Se você toma algum shake, por exemplo, se você bate alguma fruta com whey protein, você pode adicionar uma colher de chá de cacau, uma colher de café de cacau. E aí vai estar obtendo o benefício do gosto, dos antioxidantes e também das fibras. Uma quinta opção, que é uma excelente fonte de fibras, é a aveia. A aveia é rica em beta-glucana. E essa substância e a aveia em si podem ser muito boas pra nossa saúde. Eu já fiz um vídeo aqui no canal. Se você quiser, confere lá depois. Vou deixar na descrição. Com relação à fibra da aveia, como é que fica? O farelo da aveia é a casquinha, é a parte que mais vai ter fibra. Enquanto a farinha da aveia, que é a parte de dentro, é a parte que menos tem fibra. Já a aveia, a aveia em flocos finos, a aveia em flocos grossos, vai ser um meio termo. Então tá aparecendo aqui na tela a quantidade de fibra desses alimentos, mas o farelo de aveia é uma excelente opção de fibras. O sexto alimento fonte de fibra são as castanhas. Elas são ótimas pra nossa saúde. Eu já fiz vídeo aqui no canal sobre elas também. Elas podem auxiliar na saúde cardiovascular, mais ou menos na porção entre 15 e 25 gramas por dia. E além de elas serem fontes de gorduras monossaturadas, de gorduras boas, né? De selênio, magnésio e outros minerais, elas também são uma boa fonte de fibra. Eu coloquei aí na tela as principais castanhas com relação à fibra, mas considerei aqui castanha, por exemplo, a amêndoa, que tem 11,6 gramas de fibra. E pro pessoal aí do sul, que tá acostumado também, o pinhão, que é o que mais vai ter fibra. Tem 15,6 gramas de fibra. Então englobei todos esses alimentos aí no grupo das castanhas. Nem todos são castanhas, mas de uma forma geral, são alimentos parecidos, que a gente comeria ali como um snack, ou no meio da manhã, no meio da tarde. São ótimas opções. A sétima fonte de fibra que eu recomendo é o gergelim. Ele tem 11,9 gramas de fibra e, além disso, ele é uma das melhores fontes de cálcio sem ser o leite. Então, excelente fonte pra quem é vegetariano estrito, pra quem é vegano. Eu recomendo muito a semente de gergelim, tanto pelo cálcio quanto pela fibra. O oitavo alimento, que é uma ótima fonte de fibra, é a linhaça. Pode ser tanto a linhaça dourada quanto a linhaça marrom. E também tem vídeo aqui no canal sobre esse alimento. Ela tem 33,5 gramas de fibra. Se você conseguir incluir na sua dieta aí, uma colher de sopa de linhaça, quando a gente tá falando de fibras, não precisa nem ser a farinha de linhaça. A linhaça, por si só, já vai ser uma fonte de fibras, tá? De lignanos. Mas, se você quiser triturar aí e obter a farinha de linhaça, eu explico melhor como que isso funciona no vídeo sobre linhaça, mas é uma excelente fonte de fibra. A nona fonte de fibra é o psyllium. Ele tem 78 gramas de fibra a cada 100 gramas de alimento. É praticamente só fibra. Eu já falei dele que ele pode ser uma boa opção pra quem tem constipação. Mas antes de você consumir o psyllium, eu recomendo que você assista o vídeo sobre constipação, pra você entender os cuidados, pra você entender como que você deve começar a incluir esse alimento na sua dieta. E também, que nem sempre mais fibra vai ser necessariamente melhor pra constipação. Às vezes, menos fibra é melhor. Assiste o vídeo lá que você vai entender. E o décimo alimento é, claro, as verduras. Geralmente, as verduras possuem muita pouca densidade calórica. Ou seja, pra cada 100 gramas de verdura, tem muito pouquinho de caloria. E são uma boa fonte de fibra. Além, é claro, de vitaminas, minerais e compostos bioativos. Por fim, eu queria deixar um bônus aqui. Que você pode colocar na sua dieta, suplementos fontes de fibra. Tem várias opções aí no mercado. Eu não recomendo que você compre os suplementos que são baseados na fibra do trigo, tá bom? Eu não acho essa uma fibra tão interessante. Ela é uma fibra que atua agredindo a mucosa intestinal. Eu explico um pouco melhor sobre isso no vídeo sobre constipação. Mas se você for comprar um suplemento de fibras, eu recomendo que você procure algum que tenha como principal ingrediente. Você vai ter que ler ali a lista de ingredientes. Mas que tenha como principal ingrediente a inulina ou os frutos oligosacarídeos, tá bom? Eu não vou citar marcas aqui. Mas se você digitar lá suplemento de fibra mais inulina no Google, você vai encontrar isso. Então essas foram as dicas de hoje. Eu tenho certeza que você vai ter muita facilidade de incluir esses alimentos aí na sua dieta. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal. Clica ali no sininho e clique em todas pra você receber uma notificação quando eu publicar vídeo novo e até a próxima.